Bosch Los Angeles 4 com a função Bluetooth pelo acionamento da tecla de recepção AM do rádio. Função FM. Acionado AM. As configurações de telefone em Bluetooth. Acionando. Ele detectou a placa. HWBT, fazer a sincronia. Já está conectado. Liga um aplicativo de música. Acionar a música. O arquivo em MP3. Meu Deus. Saúde. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda no final dos anos 1960, a marca Bosch e Blaupunk começaram a aparecer juntas no mostrador dos rádios da Volkswagen de época. Usado na linha Variante, um dos primeiros modelos com toca-fitas. Depois, nos anos 1970, a Volkswagen adotou os modelos Ruby e Topazio, apenas com banda única ou dupla, ondas curtas e ondas médias. Na mesma época, a Bosch lançou uma nova linha com nomes brasileiros, usando a marca Blaupunk. Os modelos Iguatemi, Jatobá, Tocantins, Abaeté e Guaporé. Um dos mais simples da Bosch, a linha LD e mais tarde, a linha São Francisco. A linha Los Angeles era a série de entrada dos toca-fitas Bosch nos anos 1990. Os modelos Los Angeles tinham auto-ejet, que injetava a fita no final do carretel. Tinha ainda o Los Angeles I, que tinha apenas duas bandas, FM e AM. O Gol GTS vinha com um rádio Bosch de fábrica, um toca-fitas Bosch Los Angeles II. Mais tarde, o Los Angeles III, que era um rádio de 50 watts e já com um seletor para uso de fita de metal. A linha Los Angeles teve versões 4, Hot Sound, entre outras. Esses três mencionados também são modelos oferecidos na linha Volkswagen, apenas como item opcional de fábrica. Seguido pelos Los Angeles VI, que era a evolução do II, com função para fitas de metal e design modificado. Com teclas de avanço e rebobinamento separados da tecla de gestão de fita. Os modelos Miami, com auto-reverse, giravam a fita para o sentido oposto, tocando o outro lado automaticamente. No topo estavam os modelos Rio de Janeiro, que além do sistema auto-reverse, tinham também o dial digital. Outras montadoras em parceria, como a Chevrolet, no modelo Opala, saíam com o logo no canto ao invés da marca Bosch, a marca Acedelco. Los Angeles IV, da Bosch. Vamos iniciar uma manutenção agora, uma recuperação na aparência. E ver a possibilidade de instalar a placa Bluetooth. Aqui é um canal. Aqui é o outro canal. O balanço só funciona no meio. Ligado é apenas um canal. Vamos ligar o outro canal. Só um ruído. Quando troca o balanço. Aparentemente um canal está queimado. E provavelmente juntar os dois canais e deixar o rádio mono. Chegamos para somar saúde em sua vida. Agende sua consulta pelo WhatsApp 98444-0082. E conte com a clínica Azambuja Mais. Incrível, muito mal, mas funciona a fita. Na desmontagem, a gente já começa a encontrar as peças quebradas. A desmontagem, a gente já começa a encontrar as peças. A desmontagem, a gente já começa a encontrar as peças. placa receptora de bluetooth um capacitor que eu sempre coloco de filtragem na entrada de alimentação vou soltar o capacitor vou colocar os fios pretendo colocar aqui nessa ponta desse dissipador um regulador de tensão abaixar a voltagem que vem da chave chave liga desliga quando liga joga a voltagem no regulador no regulador vai 5 volts para a placa pretendo fazer um e fixar essa placa aqui e depois o sinal captado pelo bluetooth do smartphone vai em direção ao aparelho na chave de seletora fm am um lado fm outro lado seria a m1 das curtas vai ser desabilitado e vai ser ligado na entrada de som esse é o plano graças a essa chave seletora vai tornar o processo de captura do som mais fácil para enviar para o amplificador o amplificador se vai pegar de saída de dois canais placa pré-amplificadora via chave seletora nesse vídeo não vou fazer o vídeo da soldagem dos outros fios fixação vou fazer um vídeo mais rápido esse vai ser mais uma demonstração não é um tutorial é uma demonstração e como eu faço para colocar o bluetooth nesse rádio alberto bosta do brasil então caso tenha mais dúvidas assista os outros vídeos nesse vídeo vai ser só sobre essa instalação uma demonstração mais rápida da onde eu vou colocar a placa da onde vai entrar o sinal e como vai ficar o resultado final que tá a placa de bluetooth ligação na placa o regulador aqui vai na chave liga desliga se não pegar o ruído e não precisar colocar entre o regulador e a placa de bluetooth o conversor se não vai ficar assim e aqui vai para chave então a ideia aqui é colocar a placa uma forma que fique nesse espaço sem precisar mexer nenhuma outra placa do aparelho nem nessa nem nessa nem aqui e do outro lado mesmo porque não tem muito espaço só entre essa e outra placa e desmontar mas quanto menos mexer no rádio quanto menos mexer nesse aparelho melhor que um aparelho antigo os fios não ficam mais flexível e você vai mexer com a placa uma duas vezes os fios partem sem o esquema elétrico não vai saber onde é que é soldado o fio mesmo assim o fio pode partir por dentro tem que trocar o fio até descobrir qual é o fio que partiu então quanto menos mexer na integridade do aparelho quanto mais manter o rádio íntegro melhor para preservar o funcionamento o aparelho está em ótimo estado de conservação para a idade que ele tem ele está muito bem conservado e em bom funcionamento depois de retirado alguns probleminhas então qual solução foi encontrada eu soltei os quatro parafusos que mantém preso a placa do dissipador do amplificador da carcaça do rádio e eu pretendo colocar uma chapa em ter essa placa a carcaça do rádio nessa posição colocando fita dupla face fixando aqui a placa ligando para a primeira experiência a alimentação chegou já devemos ter sinal de áudio aqui vamos fazer os fios vamos partir para chave agora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Regulador preso. Parafusado. Colocar as lâmpadas no display. Vamos iniciar o teste. Ligando Los Angeles, da Bosch. Vamos iniciar o teste. Vamos iniciar o teste. Vamos iniciar o teste. FM Bluetooth. Ligando o Bluetooth do aparelho. HWT já estava sincronizado. Foi só ligar e conectar o automático. Um exemplo de instalação que não precisou remover nenhuma placa do aparelho. O aparelho continua original. Vamos lá. Vamos. 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 o cabeçote ainda original com excelente qualidade de som para um cassete e olha que essa fisa está mais gravada Santa Catarina vai ter um crescimento de 70% de 70% de 70% de 70% de 70% de 70% de 70%